Música Luiz D'Overa, artista italiano que por vários anos se radicou aqui em São Luís dentre as várias peças que ele montou e fixou aqui pela cidade há esta muito famosa que retrata justamente o milagre de Guaxenduba que é destacado por alguns historiadores na famosa batalha de Guaxenduba essa peça é muito conhecida por quem passa aqui diariamente pela avenida Jerônimo de Albuquerque e como a gente pode observar retrata fielmente o que é dito no milagre que é o momento em que a Santa Nossa Senhora da Vitória, repatizada em seguida ela intervém junto aos portugueses que ali acuados na guerra com os franceses a Santa teria aparecido, feito uma aparição na praia de Santa Maria em Icatu e teria transformado areia em pólvora como a gente pode observar a imagem da Santa que já está bem desgastada se faz presente e ao lado dela, ao lado aqui do canhão, da representação do canhão estaria Jerônimo de Albuquerque, que por sinal dá o nome à avenida em que nós estamos portanto, uma parte da história da Batalha de Guaxenduba está representada neste monumento aqui em São Luís É uma batalha épica, vamos dizer assim então é uma das batalhas mais épicas da história do Maranhão colonial é uma batalha que se dá ali nos primórdios desse Maranhão colonial, desse Brasil colonial que está surgindo ela é importante porque ela mostra a disputa que existia entre as nações europeias principalmente Portugal e França pela posse do Maranhão, pela posse do Brasil tem um historiador cearense, muito importante, o Capistrano de Abreu que em um de seus livros ele fala assim durante muito tempo ficou indeciso a quem pertenceria o Brasil se a França ou a Portugal tal era o assédio de franceses no litoral brasileiro e o Maranhão, essa parte norte do Brasil, ela foi esse cenário dessa disputa pela posse desse território e nesse caso os portugueses levaram a melhor e venceram de forma surpreendente a batalha a gente tem que lembrar que nesse momento aí 1614, a batalha se dá no dia 19 de novembro de 1614 por isso que está completando 405 anos ela marca aí um passo importante para a conquista não só do Maranhão mas do norte do Brasil pelos portugueses